Essa novia tem o leitara, tcha-tcha-ra, tcha-tcha-ra, tcha-tcha-tcha Olifãs é o caralho, vem, vem, vem cá de quatro Vou te botando, vou te penetrando, fazendo um vídeo dentro do meu corpo Vou te botando, vou te penetrando, fazendo um vídeo dentro do meu corpo Olha só como ela tá lá na perma, olha só como ela tá na Marconi tirando fotinha Vai porra, 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 porra Puta de silicone, puta, 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 puta de silicone Essa novia do leitara, ela quer que eu assino Pra poder te ver pelada Só te digo uma coisa Vê se não fique com raio Puta que é puta é puta E puta nós come de graça Puta que é puta é puta E puta nós come de graça Puta que é puta é puta E puta nós come de graça Puta, 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 puta Puta de silicone Puta que é puta que é puta é puta E puta nós come de graça O brago trago de silicone Puta que é puta que é puta é ponte E puta que nós estamos ganhando O brago trago de silicone J.J. do 011 no toque do Mandela Essa novia playola é tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Olifanz é o caralho Vem 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 cá de quatro Vão te botando, vão te penetrando Fazendo o vídeo, nem tudo meu Vou te botando, vão te penetrando Fazendo o vídeo, nem tudo meu Olha só como ela tá lá na palma Olha só como ela tá na Marconi tirando fotinha Vai! Porra! 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 Puta de silicone Essa novinha doi lhe faz, é puta siliconada Ela quer que eu assino pra poder te ver pelada Só te digo uma coisa, vê se não fique com ra Puta que é puta é puta, e puta nós come de graça Puta que é puta é puta, e puta nós come de graça Puta que é puta é puta, e puta nós come de graça Puta que é puta, e puta nós come de graça Puta que é puta, e puta nós come de graça Puta que é puta, e puta nós come de graça Puta que é puta, e puta nós come de graça Puta que é puta, e puta nós come de graça Puta que é puta, e puta, e puta nós come de graça Puta que é puta, e puta nós come de graça O bravo trago em silicone DJ do 011 no toque do Mandela